Olá amigos do GoOnlineBlog, agora vamos para a escolha da quarta semana da NFL. Começando com o clássico da NFC Norte, Detroit, Chicago e Chicago. Cinderela, Cinderela, calma, só foi essa. Chicago na cabeça, Jay Cutler, sem ser interceptado, ele fica do Best, naquele velho shutdown. De acordo, sem a parte do shutdown, mas com o grande dia de Jay Cutler, Chicago vence. Cincinnati e Cleveland. Carson Palmer, mostrando que ele vai ser um dos últimos QB, que saíram de USC e não é Sebastião. Cincinnati está muito bem com a defesa, ataque sincronizado, o Sérgio Kibice deve correr bonitinho essa semana. É, eu concordo, vai dar Cincinnati. O que mais me deixa animado com esse jogo é o recomeço de Sérgio Kibice, saindo do college, era um jogador que eu gostava muito e está indo muito bem lá em Cincinnati. Oakland e Houston. Texans, Matt Schaub e André Johnson se conectando novamente. Vai ser bom ver essa batalha, André Johnson e Azul Lula, mas no fim do dia é da Texans. Eu acho que ninguém tem coragem de apostar no Raiders. Seahawks e Indianapolis. Coach, Manning, que eu falo já MVP, que para mim não é meu MVP, está certo, mas o cara continua dando show e dá coach fácil. Também acho, Peyton Manning toma controle desse jogo. A principal arma aérea do Seahawks sendo neutralizada pelo coach desse jogo, John Carlson. Tennessee e Jacksonville, e aí? Vamos ver se a gente continua igual, né? Jacksonville ganha esse jogo. Tempo de agarrar, Jones Drill. Jones Drill na semana passada, três TDs, mais dinheiro das corridas. Jacksonville na cabeça. Eu gosto desse jogo, é, do matchup dos receivers de Jacksonville contra a secundária do Titans. Então, também acho que dá Jacksonville. Tennessee caindo para 0-4. Ah, essa aqui vocês vão achar a mesma coisa. Giants e Kansas City. E lá, e lá, e lá. E continua dando show. O Giants semana passada, não se deu nenhum ponto para Tampa Bay. Será que essa semana repete o feito? O Giants é simplesmente um time melhor. Mais balanceado, mais completo. Vai ganhar porque merece. Acho que esse é o jogo da semana, né? Baltimore Ravens e New England Patriots. Bom, Baltimore ganha. Não quero nem ver o que vou escrever desse time semana que vem. É jogo difícil e é o jogo da afirmação para Baltimore. Se ganhar, meu amigo, ninguém segura mais não. Continuamos com a mesma opinião hoje até agora. O Baltimore vai vencer. Eu estou animadíssimo com aquele ataque dos Ravens. O Flaco é fantástico. Os receivers estão com praticamente uma nova carreira aí pela frente. O jogo corrido é muito bom da Ravens. Esse jogo aqui é complicado de escolher, né? Tampa Bay e Washington. Tampa Bay com o seu KB Luke estreando, né? Mas eu creio que dá a Washington. Em casa, Jim Zorn vai querer voltar a fazer alguma coisa, né? Primeira diferença. Jim Zorn vai selar a sua saída de Washington com essa derrota. O Tampa Bay vai conseguir ganhar o jogo lá. Eu estava esperando alguém. Escolher um empate aí, né? Não sei. Buffalo e Miami. Ronnie Brown e a Wildcat vão levar esse time a vitória. KB novo, Tyler Tickman, é isso. Foi trocado essa semana. Acho que ele não joga. Vai ser Chad Hennett o titular. Mas Miami vence. Primeira vitória do Miami. É, e para completar, Hennett vai entrar confiante. E Chad Hennett entra confiante porque a secundária de Buffalo toda machucada. Liodes e Marquinhos vim fora pela temporada inteira. Então, uma tranquilidade a mais para o time de Miami ganhar em casa. Jets e Saints. É outro jogo muito bom, né? Ótimo jogo. Jogo de dois times invictos. Em Nova Orleans, meu amigo, nosso MVP vai mostrar a cara essa semana. A defesa do Jets vai ser a primeira vez que ela vai levar nessa temporada. É, é interessante notar que em todos os jogos de Nova Orleans, primeira drive, um TD. Em todos os jogos dos Jets, sem TDs, em primeira drive cedidos. Alguém vai ter que ceder nesse fim de semana, né? Para mim, quem vai ceder ao Jets também, Drew Brees, vai conseguir controlar o jogo. E eu não acho que Mark Sanchez vai suportar a pressão do Superdome. Dallas e Denver. In Denver? Denver, meu amigo. Esse time do Denver está me surpreendendo. Tudo bem que o calendário está sendo fácil até agora, mas tem a diferença. O time do Denver sempre foi um time tradicionalmente de corrida e vai continuar correndo. Isso vai ser a defesa do Dallas. Porque só tem dois sets nessa temporada e está levando muita gente na corrida. Pode escrever aí, Denver na cabeça. Vai dar Dallas. Mas acabou a temporada de Denver para mim agora. Está fácil de Denver terminar com essas três vitórias que conseguiram até agora. Eu acho que o calendário de Denver realmente não ajuda, não. Acho que é o cavalo paraguaio do ano, é o Denver. Sempre novas em São Francisco, em São Francisco. Glenn Koff, Glenn Koffi, como queiram, vai correr no lugar de frangol e o São Francisco continua vencendo. Patrick Willis dando show. Nate Clements também, viu? Nate Clements também vai passar a fazer um TD. Essa semana vai fazer de novo. São Francisco continua vencendo ou o Sante Luiz continua perdendo, né? Sante Luiz simplesmente um calvário para os torcedores. Lembrando que o QB, no centro dessa semana, deve ser o nosso querido Kyle Bowler. Novamente, né? Ele continua com o QB lá, depois da saída do Mark Bowler machucado. Não vai dar para a Sante Luiz. Mas eu estou vendo aí um first round, um round one, pick number one, para o Sante Luiz ver nesse ano. Pick number one, não sei, mas... Vai ter a briga para ser Cleveland e Sante Luiz. Obrigado. Tem Oakland aí no meio também. Tampa bem.